Boa tarde, pessoal. Bem, hoje a gente vai continuar nossas aulas de matemática da segunda série do ensino médio, falando sobre progressões aritméticas e geométricas. Lembrando que esse foi um dos primeiros assuntos que a gente viu na sala de aula. Eu já preparei uma aula bem rápida, aula de slides, para a gente poder estar discutindo esses assuntos como uma espécie de revisão, que a gente já está fechando a proposta para fechar o primeiro bimestre e iniciarmos os próximos conteúdos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre progressão aritmética. Primeiramente, depois a gente vai falar sobre progressão geométrica. A gente vai falar sobre o termo geral, soma de progressão aritmética e progressão geométrica também. Então, pessoal, a gente começa primeiro com a condição de existência, que na realidade a gente pode até relacionar ela à razão da minha progressão aritmética. E aí, essa condição de existência diz que o segundo termo da minha progressão, que ela é chamada de A2 menos o primeiro termo, tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Isso quer dizer que a gente tem um termo em comum na subtração entre os termos da minha progressão aritmética. Bem, a gente tem o que nós chamamos de termo geral, que é construído a partir desses números dentro da sequência e também da razão. Lembrando que eu já expliquei para vocês, nas primeiras aulas aqui a gente está levando um pouco mais ao ponto, mas a gente já falou que, na realidade, as progressões são sequências numéricas, mas elas têm características como razão, soma e assim por diante. E descrevem vários problemas em matemática do cotidiano. Bem, a gente tem um termo geral aqui, que ele é montado a partir de um método exaustivo. A gente pega, por exemplo, o segundo termo, é o primeiro termo mais essa razão. O terceiro termo é o primeiro termo mais duas vezes essa razão e assim por diante. E aí a gente consegue generalizar esse termo geral através dessa lei matemática aqui. Então, o enésimo termo dessa progressão aritmética vai ser o primeiro termo mais n-1 vezes a razão. Esse n também é o... Nesse caso, geralmente, se for progressão aritmética finita, esse n aqui será o número de termos que tem na minha progressão aritmética. A razão, a gente sabe que é sempre a diferença entre o termo sucessor menos o seu antecessor. Tá bom? Bem, e aí a gente tem alguns exemplos para a gente poder resolver. Então, a gente resolve alguns exemplos aqui utilizando até mesmo as ideias de progressão aritmética e ométrica. Então, a gente tem uma sequência do tipo 1 menos x, 1 menos 3x, x menos 2, e 2x mais 1. Isso é uma sequência, né? Nesse caso aqui, ela é uma PA finita, né? Onde ela tem três termos, tá? E ele quer que a gente determine o valor de x. Bem, nesse caso aqui, para determinar o valor de x, ele nem precisou usar o termo geral. Ele apenas utilizou a ideia inicial que está relacionada à razão, né? Então, ele pegou que o segundo termo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Fazendo isso, a gente sabe que o primeiro termo é esse, né? 1 menos 3x. O segundo termo dessa PA é x menos 2. O terceiro termo é 2x mais 1. Então, a gente substitui, né? A gente vai cair em uma igualdade entre duas equações de primeiro grau, certo? A gente vai resolver ela e encontra que x é igual a 2. Então, esse x igual a 2 é o que satisfaz essa condição de existência aqui inicial, tá ok? Fica na minha PA. A gente tem também como encontrar, através do termo geral, né? Para um segundo exemplo aqui, quantos múltiplos de 5 existem entre 21 e 83, né? Que é um problema que ele está dando para que a gente possa utilizar o termo geral para encontrar e resolver esse problema. Então, ele tem a sequência de 25, 30, né? Ela varia de 5 em 5. A gente sabe que a razão é 5, porque se eu pego o segundo termo menos o primeiro, 30 menos 25 dá igual a 5. 35 menos 30 é igual a 5. Então, eu tenho aí a minha razão da minha PA, né? E aí, eu tenho... Eu vou... Vai do 25 ao 80. Isso é uma PA de razão finita, uma PA finita, né? Então, o que você faz? Utiliza o termo geral da minha PA. Você tem aqui o termo geral. O anésimo termo é o primeiro termo, mais o n menos 1, né? E aí, a gente vai... Nesse caso aqui, ele quer descobrir quantos termos tem dentro dessa sequência, tá? Então, o que você vai fazer? O anésimo termo, obviamente, é o último. Primeiro termo, obviamente, é o primeiro, né? E aí, você vai substituir a razão, que é 5 aqui. Quando você multiplica aqui, você... Aqui, você passa para cá, vai ficar 80 menos 25. Você cai em 55, né? E aqui, você vai ter 5, né? Multiplicado distributivamente, você cai nessa equaçãozinha aqui. Essa equação, você resolve ela para N, né? No caso, você passa o 5 para lá, e depois passa dividindo o 5 para o outro lado. Você obtém que N é igual a 12. Você pode resolver da maneira que você resolve equações polinomiais de primeiro grau, né? Nesse caso aí, para N, né? E aí, ele faz um outro exemplo que eu vou deixar para vocês também, para que vocês possam... Aqui, ele faz, na realidade, já resolve, né? Um exemplo utilizando também o termo geral de uma PA. Lembrando, pessoal, que, como eu expliquei para vocês em sala, PA e PG, né? São... Elas são um assunto bem direto, né? Na realidade, ele tem aplicações práticas, obviamente, mas resume-se, basicamente, a você entender como construir o termo geral de cada uma delas e como construir as suas respectivas somas, soma de PA e soma de PG. Geralmente, a gente utiliza mais na prática as somas e não muitos termos gerais. Mas, de qualquer forma, a maioria das somas, elas têm, implicitamente, né? Na equação de soma, você tem os termos gerais das respectivas progressões, ok? Então, ele resolve o problema, né? Encontra quantos termos tem dentro desse intervalo, né? Aqui, ele faz um outro problema relacionado agora a um ponto de quilométrico, né? Ele mostra aqui, ó, se os lados de um triângulo retângulo estão em PA, nós podemos representar esses três lados do triângulo, né? 3R, 4R e 5R, né? Então, ele está mostrando aqui onde eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, né? Esse lado aqui, obviamente, é a hipotenusa. E ele está dizendo que o perímetro dele vale 60 metros, tá? Aí, ele diz, sabendo que os seus lados estão em PA, calcule o valor da hipotenusa. Então, se você está em PA, né? Aqui, ele faz a soma, né? Nesse caso aqui, entre os lados, ó. Faz a soma entre os lados e dá igual a 60. Isso aqui é o perímetro dele. Você encontra que o R é igual a 5. Logo, o valor da hipotenusa é 5 vezes R, porque o valor da hipotenusa é 5 vezes esse valor de R aqui, né? Então, a gente tem que... 5 vezes 5 dá o total de 25 metros. Lembrando que, como ele está em PA, você tem aqui, ó, a subtração desse menos esse é sempre igual à subtração desse T menos esse, tá bom? Então, você tem um problema com o contexto mais geométrico. E aí, a gente já vai direto, né? Para mostrar para vocês a soma dos N termos ou dos termos de uma progressão aritmética finita. Geralmente, a gente trabalha com progressões aritméticas finitas. A gente vai ver, quando for falar sobre PG, falar um pouco sobre progressões geométricas ou soma de N termos de uma progressão geométrica infinita, tá bom? Então, para os N termos de uma PA finita, né? A gente tem o seguinte, a gente pode pensar aqui em uma PA, né? Que tem esses valores aqui, certo? Ou seja, uma sequência que tem esses elementos aqui dentro dela. Se você fizer a soma entre os elementos aqui, os dois do meio, depois os outros dois posteriores e assim por diante, você sempre está obtendo os mesmos valores, tá? E aí, o que ele faz? Ele diz que notamos que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. O que isso quer dizer? Equidistantes quer dizer a mesma distância. Ou seja, se você somar esses dois que estão três termos para cá e três termos para cá, você tem a mesma soma dos extremos, né? Então, isso é o que nota-se quando você faz, você constrói a soma da sua PA, né? E aí, se ele considera uma PA infinita, né? Ou finita, de razão R, você obtém aqui todos os termos, né? Então, o último termo que é o AN. Quando você soma os termos, ela pode ser escrita dessa forma. Você tem aqui a soma do A1 com AN, né? Do A1 com AN também. Então, você sempre vai cair na mesma soma, tá? Você sempre, quando você fizer a soma dos termos equidistantes, você sempre cai na mesma soma. A1 com AN, A1 com AN, A1 com AN. generalizando, a gente diz que os SN, ou seja, a soma dos N termos da minha PA é A1 mais AN, A1 mais AN, N vezes, tá? E aí, ele tem N sobre 2, duas parcelas iguais. Então, você vai ter N sobre 2, A1 com AN. Ou seja, você pode representar isso através de uma multiplicação desse termo com N sobre 2, tá? Quando você faz isso, você cai no que nós chamamos de soma dos N termos de uma PA finita, tá? Então, a soma dos N termos é, para você saber a soma de todos os termos de uma PA finita, você precisa saber o primeiro termo dela, o enésimo termo dela, o número de termos dela e dividir por 2. Então, você soma esses dois, multiplica ou faz uma multiplicação distributiva e aí, divide por 2, você tem a soma de N termos dessa PA finita, tá? Ele está mostrando aqui apenas descrevendo que o A1 é o primeiro termo, o AN é o enésimo termo, o N é o número de termos e o SN é a soma dos N termos, tá ok? E aí, ele dá alguns exemplos só para que a gente possa entender melhor, tá? De soma de N termos. Então, eu vou colocar aqui de uma maneira bem direta para vocês, tá? Então, tem alguns exemplos de utilização da forma de uma soma de PA, né? Então, você tem o seguinte, calcule a soma de 50 primeiros termos de um PA e aí, ele mostra a PA aqui, 2, 6 e as reticências dizendo que ela continua, né? Como são os 50 primeiros termos, então, a gente já tem, já dá para tirar, dá para saber que na verdade, o N é igual a 50 aqui. Então, na PA finita, os 50 primeiros termos formam uma PA, na PA infinita, nesse caso aqui, que tem reticências, os 50 primeiros termos, ele restringe a PA para uma PA finita, né? Então, quando ele faz isso, ele sabe o primeiro termo, olhando para a sequência, ele sabe a razão, é só subtrair o segundo termo do primeiro, e o N que ele sabe porque são os 50 primeiros termos, né? O número total de termos que ele quer a soma. Então, como é que ele faz? Joga na equação. Jogando na equação, a gente vê que o A50, né? Aqui ele está fazendo aqui primeiro o termo geral, né? Então, ele tem que o A50 aqui é 2 vezes mais 49 vezes a própria razão. Então, ele obtém aqui, por exemplo, o 50º termo, né? Digamos assim, que é da igual a 198. Então, se você aplica isso na soma de PA, né? Porque você precisa do AN, né? Ele utilizou o termo geral para encontrar o enésimo termo, nesse caso aí seria o 50º termo da sua PA. Então, você tem que o S50, ou seja, a soma dos 50 primeiros termos da PA é 2 mais 198, que é um 40º termo, vezes o número de termos, que são 50 termos, dividido por 2, tá? E aí, logo ele obtém que a soma dos 50 primeiros termos dessa PA é igual a 5000, tá? Tudo bem. Ele faz um segundo exemplo, utilizando também a ideia de soma de PA e a gente vai fazer ele rapidamente para vocês, tá ok? Então, ele mostra, ele pergunta, em relação à sequência dos números naturais ímpares, vamos calcular a soma dos 20 primeiros termos. Então, você tem aqui, né, os primeiros termos que ele colocou, né? 1, 3, 5, 7, aí você tem reticências. De cara, você já vê, quando você faz a subtração do sucessor pelo antecessor, só obter uma razão igual a 2, tá? E aí, como ele quer só os 20 primeiros, isso aqui seria uma sequência infinita, né, dos números ímpares, você restringe a sequência só para os 20 primeiros termos. Então, você tem que calcular primeiro o A20, ou seja, o vigésimo termo. Quando você faz isso, substitui no termo geral de um PA, o primeiro elemento mais o, nesse caso aqui, o 19, que seria o n-1, né, vezes a razão, você obtém que o A20 é o número 39, joga na equação, né, você tem que a soma dos 20 primeiros termos, é o primeiro termo, mais o enésimo termo, nesse caso, sendo o vigésimo termo, vezes o número de termos, que são 20, dividido por 2, né, então você obtém, quando você faz esse cálculo, que a soma dos seus 20 primeiros termos, da sua PA finita, nesse caso aqui, né, com números ímpares, é igual a 400, tá? Bem, tudo bem, sabendo isso, a gente vai falar um pouco sobre progressão geométrica. Pessoal, como eu disse para vocês, essa aula não é um pouco direta, porque eu já até expliquei isso em sala de aula, né, só repetindo, PA e PG, a gente basicamente trabalha isso, né, saber qual é o termo geral e trabalhar as partes de soma, tanto de uma quanto da outra, tá? Lembrando para vocês que eu quero que vocês continuem fazendo as atividades do Tarefa Online, pessoal, a gente vai estar, eu vou estar monitorando ela, eu estou acompanhando ela pelo canal, pelo SAS, nesse caso, pela plataforma SAS, para que a gente possa poder, para que a gente possa fechar a nota do primeiro bimestre de vocês, tá bom? Então façam as atividades, posteriormente irei passar um exercício para complementar, né, ou talvez até pegar aqueles que eu já passei para vocês, para que a gente possa fechar a primeira nota para vocês, tá bom? A nota do primeiro bimestre de vocês, que é para fechar agora esses dias, tá? Então a gente vai começar com condição de existência, né, e a condição, a gente tem, por exemplo, aqui nesse caso com uma progressão, uma sequência, numérico, de N termos, e aí a condição da existência da PG, ela é basicamente a seguinte, você tem que ter a razão do seu segundo, a gente pode pensar, né, o segundo valor, dividido pelo primeiro, tem que ser igual à razão, né, do terceiro pelo primeiro, ou seja, a divisão, né, e isso é o que dá o que nós chamamos de razão para a PG, ou seja, na realidade a gente encontra a razão da PG dividindo o sucessor pelo seu antecessor, tá, de cada número, tá bom? Então é basicamente assim que a gente encontra a razão da minha progressão geométrica, tá? E aí ele dá um exemplo, né, o exemplo ele diz, determine o valor de x de modo que 1 mais x, 13 mais x e 49 mais x seja um PZ, seja termos consecutivos de um PG, né, então você tem aqui três termos, nesse caso é um PG, e aí utilizando essa condição de existência, né, você sabe que o primeiro termo é 1 mais x, o segundo é 13 mais x e o quarto é 49 mais x, né, ou o terceiro termo é 49 mais x, então você faz, usa a condição de existência, ok, então você substitui o A2 aqui, o A1 aqui, né, o A3 aqui e o A2 aqui, e aí você, resolvendo a condição de existência, você cai nessa equação de segundo grau, tá, resolve ela para x e obtém que o x é igual a 5, você pode olhar que na realidade e não vai nem dar uma equação tanto de segundo grau, porque aqui vai ter um termo quadrado, aqui também vai ter um termo quadrado, mas você percebe que aqui eles estão em uma igualdade, então você pode cancelar esse termo com isso, porque eles são iguais e estão do lado dos diferentes da equação, então um pode ser cancelado pelo outro, né, então você cai aqui numa equação mesmo de primeiro grau, né, na realidade, uma equação algébrica do primeiro grau, resolve ela para x enquanto que o x é igual a 5, então esse é o valor de x para que você tenha essa PG aqui, né, nesse caso aí com três termos consecutivos, né, tudo bem, como é que a gente constrói o termo geral? Aqui ele faz uma, né, uma analogia entre os dois termos gerais, né, PA e PG, então para PA, para PA a gente tem o quenésimo termo tem que ser a soma do primeiro termo, somado com o n menos 1, nesse caso o número de termos, multiplicado pela razão, que ela é, você encontra ela subtraindo o sucessor menos o antecessor, e para PG a gente constrói só que multiplicando, então o A2 tem que ser o A1 vezes a razão, o A3 tem que ser o A1 vezes a razão ao quadrado, porque você pode substituir esse aqui, esse A2, né, aqui, e você vai ter o termo ao quadrado aqui, né, e aí você vai percebendo que aqui vai ter, ó, Q elevado a 1, Q elevado a 2, Q elevado a 3, e assim por diante, quando você generaliza, você vai ter um Q elevado a n menos 1, tá, então o A elevado a n, na realidade, que é o termo geral da minha PG, da minha progressão geométrica, infinita, né, nesse caso, é igual ao A1, que é o primeiro termo da minha progressão geométrica, é multiplicado por o Q elevado a n menos 1, esse n que é o número de termos da minha PG, tá, então dependendo da quantidade de termos, eu vou ter aqui um expoente aqui, a minha razão elevada a um expoente, elevada a um expoente aqui, que equivale ao número de termos menos uma unidade, tá bom? tudo bem, aí ele utiliza, né, a gente utiliza para resolver algum problema, então ele quer determinar o décimo termo, tá, eu vou colocar aqui o problema todo, né, então ele quer determinar o décimo termo dessa PG aqui, tá, então a PG aqui é infinita, ela restringe para 10 termos, então você fica com a PG finita, né, o primeiro termo é só olhar para a PG, você tem que o A1 é igual a 2, para você saber a razão é só dividir esse desse ou esse desse, tanto faz, né, você pode dividir 4 por 2 dá 2, 8 por 4 também dá 2, então você vai obter, né, a condição de existência está satisfeita aqui, e aí você obtém que a razão é igual a 2, tá, então o décimo termo, a gente utiliza o AN, né, então o AN é igual ao A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1, que a gente já sabe quem é, que é 2, né, nesse caso aqui, como ele quer o décimo termo vai ser o A10, né, então a gente tem que o A1 é 2, você substitui, multiplicado por 2 elevado a 9, porque é N menos 1, como aqui são 10, você vai ficar com 10 menos 1 dá 9, tá, então você vai ficar com A10 é 2 multiplicado por 2 elevado a 9, que 2 vezes 2 elevado a 9 dá 2 elevado a 10, tá bom, então você tem que o A10 é igual a 2 elevado a 10 se você for multiplicar, né, dá 1.024, tá bom, bem, ele dá mais um problema, né, que a gente utiliza aqui também a ideia de termo geral da minha PG, então você quer que determine agora o número de termos da minha PG desse tipo aqui, né, então você tem agora uma PG até finita, né, onde o último número é 768, ele quer saber o número de termos que tem dentro dessa PG, né, o primeiro termo é 3, o segundo é 6, então você tem 6 por 3, tem 2, você obtém a razão da sua, né, da sua PG, o AN é 768, ele já colocou aqui, que é o enésimo termo, e substituindo na equação, a gente obtém que 768 é 3, que é o primeiro termo, multiplicado por 2 elevado a N menos 1, quando você passa esse 3 pra cá, dividindo, né, você obtém o número 256, tá bom, dividir aqui 7.800 por 3, então você vai ter 2, 5, 6, né, igual a 2 elevado a N menos 1, e aí você tem, você pode reescrever esse 256 como 2 elevado a 8, né, então você vai obter agora duas, uma igualdade no qual as bases são iguais, aí você cancela as bases e vai igualar os expoentes, então você vai ficar só com 8 igual a N menos 1, você passa o 1 pra lá, fica com N igual a 9, então você tem 9 termos dentro dessa PG finita aí, ok? Aí ele te dá mais um exemplo, vou deixar pra vocês fazerem, tá? Também utilizando o termo geral, ok? Vocês podem dar uma olhada, lembrando que esse slide eu posso disponibilizar pra vocês no grupo, sem problema nenhum, tudo bem, aí agora a gente vai pra último tópico dessa parte de PG, então o que a gente vai definir, o que a gente definiu? Definir o termo geral, soma de termos, então a PA foi termo geral, soma de termos, agora a gente está definindo o PG, vamos definir agora soma de termos, a diferença da PG é que a gente pode trabalhar com PG finito e PG infinito, tá? E a gente tem como definir as duas somas de termos dela, então vamos começar com a PG finita, então a soma de N termos da minha PG finita, ela segue essa regra, a soma de N termos é igual a um número, nesse caso aqui é o AN, a gente pode pensar assim, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, então você tem aqui a maneira de você calcular a soma de N termos de uma PG finita, pra uma soma de N termos de um PG infinito, você só precisa ter o A1, nesse caso aí, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q, esse Q também é razão, tá bom? Então essas são as duas maneiras de você calcular a soma de N termos pra uma PG finita, soma de N termos pra uma PG infinita. E aí ele mostra os problemas pra gente poder utilizar elas, então ele pede aqui no primeiro problema pra gente calcular os 10 primeiros termos dessa PG, tá? Nesse caso a soma, né? Então a gente vai utilizar a soma de N termos da PG, nesse caso o que ele colocou, finita, né? Tudo bem. E aí a gente utiliza a soma de N termos, vai dar o primeiro termo multiplicado por Q elevado a N, nesse caso o N aqui é 10, por quê? Porque aqui tá escrito como um PG infinito, mas você tá restringindo os 10 primeiros termos aqui, tá bom? Então na realidade, essa aqui é uma PG finita, tá? Então tem os, porque ele só quer os 10 primeiros termos, tá? Mesmo que aqui tenha as recensas aqui. Então você utilizou aqui Q elevado a 10, o primeiro termo é 2, quando ele substitui, você obtém que 2 multiplicado por 2 elevado a 10 menos 1 dividido por 2 menos 1. Por que o 2 aqui no quê? Porque se você pegar 4 dividido por 2 dá 2, 8 por 4 dá 2, e assim por diante. Então você tem que a razão dessa PG aí é igual a 2, tá bom? Fazendo o cálculo, você obtém que, nesse caso que a soma dos 10 primeiros termos dessa PG é o número 2046. Então você faz o cálculo aí, eleva 2 a 10, subtrai de 1, divido por esse valor, e aí você obtém que a soma dos 10 primeiros termos dá igual a 2.046, apenas aplicando diretamente a equação de soma de N termos de uma PG infinita. Tudo bem? Agora a gente tem o segundo problema que relaciona o PG infinito. Então ele quer saber agora a soma dos termos da PG. Então ele não diz, ele não restringe quantos termos é. Quando ele não restringe quantos termos é, ou seja, ele não diz precisamente quantos termos é, a PG é infinita. Então você tem aqui a PG é 1,5, 1,4, 1,8 e assim por diante. Você tem as reticências dizendo que são infinitos termos, porém aqui não tem uma restrição para dizer que são quantos termos ele quer, só que é a soma do total. Então o que você faz? Aplica a soma para uma PG infinita. Então o A1, obviamente, é o primeiro termo, a razão é só pegar esse e dividir desse, ou esse e dividir desse, tanto faz. Então quando você divide, por exemplo, meio de 1, você obtém meio, então você obteve a razão, e aí você usa a fórmula. Essa é igual a 1 dividido por 1, menos meio. Então você tem 1, menos meio. Quando você faz a multiplicação aqui, você cai em 1,5, fica 1 dividido por meio, você vai obter que você tem a soma igual a 2. Então quando você tem a soma desses, esses infinitos termos aqui, né, dessa PG aqui, que tem infinitos termos, e essa razão, nesse caso aqui, esse primeiro termo igual a 1, você tem que a soma é igual a 2, ok? Pessoal, aqui eu vou deixar, tem mais algumas atividades, né, que eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Lembrando também que eu quero mesmo que vocês façam as atividades também do Tarefa Online, né, porque a gente vai basear os exercícios por lá também, essas aulas são mais para que vocês tenham, né, para que a gente possa estar seguindo o cronograma de tudo direitinho, mostrando para vocês, fazendo as revisões que vocês necessitam, né, que vocês precisam para resolver os problemas, mas queria que vocês fizessem, que se concentrassem em fazer as atividades e, por favor, entrem em contato comigo, façam as atividades e tirem as dúvidas pelo WhatsApp, tá? Ou a gente vai também, como eu disse para vocês, ao longo das semanas, dos meses, a gente vai estar fazendo essa marcação, a gente vai estar marcando essas aulas de tiro dúvidas com vocês, tá bom? Provavelmente pelo aplicativo aí de reunião, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, bem, era isso que eu queria deixar para vocês, essa aula de hoje, como eu disse, é uma aula de revisão, né, como a gente já fez, foi um dos primeiros assuntos que foram tratados nas primeiras aulas, né, que a gente deu para vocês aí. A gente, eu vou falar mais um pouco também de algumas aulas falando sobre a parte de geometria e tal, ao longo dos próximos dias, a gente vai estar postando ali para vocês, tirem as dúvidas, façam atividades do Tarefa Online e qualquer coisa, entrem em contato comigo ou pelo WhatsApp, para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima, então, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.